Fala aí galera, tá tudo sussa, quer dizer, sussa, sussa, vocês sabem que não tá a situação, tô vendo pra esse vídeo aqui pra dar mais um update pra vocês, alguma coisa eu tinha até adiantado lá pelo Facebook, que até recomendo pra vocês curtirem o Facebook do canal, o Facebook do canal, referente ao canal, eu aviso por lá, mas vai fazer um vídeo aqui pra complementar e pra abranger a maior público, né. Então galera, depois do vídeo que eu fiz lá falando, que eu tô realmente com um tumor na coluna, descobri da pior maneira, né, com a dor, suportáveis, já avancei ao ponto de localizar um médico pra fazer a cirurgia, eu tinha, o meu médico tinha indicado que eu procurasse um médico, aí pegamos indicações e tal, e aí no que eu fui com indicações, não tinha meu plano de saúde nele, então a cirurgia seria 50 mil, então não ia dar, então ele indicou um outro que tinha meu plano de saúde, e aí, não vou fazer propaganda de plano de saúde, é o plano que eu tenho de, como dependente da Aline, né, pra você ver, a minha esposa, pra quem ainda não sabe. E, em resumo, é um tumor benigno, tá, só que é raro e complicado se tomou. Então, no dia que o cara falou, explicou, eu falei, ah, então eu dei sorte de ter esse tumor, né, porque, aí ele olhou pra mim o médico, sorte, não, tudo deu, foi muito azar. Aí, minha mãe tava me acompanhando no dia, porque eu não tô podendo dirigir, não tô dando uma andade de negócio, né, aí eu só olhei pra ela assim, falei, tá vendo? Por que isso? Porque não é só nos jogos que o Eric tem fama de ser azarado, na vida também, e minha mãe fica falando pra mim, não, não fala isso que atrai, fala que tem, não teve sorte, eu tenho só, esse aqui, o médico foi lá e cortou, não, foi muito azar mesmo. E, e é um tumor que tá bem grande, deve ter há anos aí, falou, ó, pelo menos uns cinco anos, foi crescendo, isso aí não tinha como eu, né, isso surge, isso aí não tem culpa, e também não ia ser difícil eu imaginar que tinha um negócio ali, tinha uma dorzinha e outra ali, mas não ia chegar assim, caraca, tô com essa dorzinha aqui, deve ser um tumor, né, melhor eu, né, e até dar o dor, né, violenta mesmo. Não tinha muito o que fazer. E a cirurgia, o problema só que, na coluna, né, vai ter, ele tem a parte de fora e tem a parte pra dentro da coluna que vai ter que cortar com a parte do osso pra tirá-la de dentro, essa é a parte mais complicada, e provavelmente, talvez precise botar pino na coluna, coisas do tipo pra poder afirmar, apesar de que minha coluna foi elogiada, falou, fora isso aqui, sua coluna está certinha, falei, tá vendo? Eu fico falando, tem postura certa, velho, que não parece, né, até. E aí, talvez, por causa disso, não precise. Então é isso que eu tenho de update pra vocês, eu tô na guarda agora da autorização do plano de saúde pra fazer a cirurgia, já fiz o raio-x e tal, eu tenho que fazer um exames de sangue e pegar o... autorização do cardiologista, mas o principal que eu tô à espera do plano de saúde é autorizar a cirurgia. Enquanto isso, eu estou ainda com muitas dores, tomando medicamento direto, não dormindo, porque não consegue, não tem posição que deite com esse negócio que não acorda com a dor, isso que tá sendo mais estressante à noite, e ao mesmo tempo de dia, eu fico com puta sono, porque eu quase não dormi de noite, né, aquele coisinho, e esse medicamento dá sono. E por causa disso, fica muito complicado gravar, às vezes eu tô tentando gravar, tem vezes que eu tentei gravar, eu dormi no meio da gravação, eu dormi. Então, eu vou estar lerdo e coisa. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, mas vou continuar sempre tentando, quando eu conseguir um vídeo, eu boto, quando eu conseguir, eu não boto. E após a cirurgia, vai ter um período de recuperação, e após esse, a gente volta com tudo aqui no canal. Tá certo, galera? Então é isso, galera. Falou e fui!